Música Legal, tá aí o programa Festa Popular para todo o Brasil, Jeguinho Pai, eu fui lá naquela garota de programa que você falou pra mim ir Qual garota? Eu mandei isso aí Aquela que você falou que você vai lá, que ela é promoção, que faz pra você baratinho Que isso, Jeguinho, eu sou um homem sério Mas o senhor que falou pra mim ir lá Você tá me confundindo com os cachorros que tem por aí? Ah, eu sei que eu cheguei lá e falei pra ela, quanto que é o programa? Ela falou, cinquenta, senhora tem troco pra um real? Olha o negócio barato, viu, Jeguinho? Vamos fazer o seguinte, Jeguinho? Vamos Vem aí no Festa Popular de volta Quem? Juntamente, o maestro Zé Paulo, vem aí o pernambucano Ovelha Brasil Ovelha! Ovelha, sucesso Ela é veneno, vermelho o perigo Deixa você louco, parece castigo Cuidado, garoto, você pode se perder Pianta de princesa, maldita sereia Mas ela te deixa sozinho na areia Cuidado, garoto, você pode se perder E ela faz você acreditar Que você é o melhor De repente vai tudo pro ar Você vai da via Tem um medo especial Você vai cair De joelhos, você não vai resistir Ela é sempre assim Ela é veneno, vermelho o perigo Deixa você louco, parece castigo Cuidado, garoto, você pode se perder Pianta de princesa, maldita sereia Mas ela te deixa sozinho na areia Cuidado, garoto, você pode se perder E ela faz brincadeira de amor Que ganha o seu coração Vai fazer tua vida ficar Bem na palma da mão Tem um beijo especial Você vai cair De joelhos, você não vai resistir Ela é sempre assim Ovelha, sucesso Ovelha! 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 E ela faz você acreditar Que você é o melhor De repente vai tudo pro ar Você vai pra pior Como um povo especial Você vai cair De joelhos você não vai resistir Ela é sempre assim Ela é veneno, vermelho perigo Deixa você louco, parece castigo Cuidado, garoto, você pode se perder Criança de princesa Maldita sereia Criança de princesa Maldita sereia Mas ela te deixa sozinho na areia Cuidado, garoto, você pode se perder Criança de princesa Maldita sereia Criança de princesa Padre Jonas Maldita sereia Ovelha!